Vem dançar Vem dançar comigo Oi, 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 oi filha Vem, vem, vem Dançar comigo Oi, 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 oi Vem, vem, vem Dançar comigo Que bonito ver entardecer Que bonito ver o sol De Salvador Da lua de Salvador De lá, de lá De cima do mar De cima do mar De cima do mar De cima do mar O visual do litoral É surreal, que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar comigo Oi, 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 banho que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 banho que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Agora a noite é sua Quero uma noite de lua Agora a noite é sua E a gente pode dançar No meio da lua Dança e silêncio É a noite é sua Com essa sua chance De ser um super-estar No mais da lua Há uma coisa boa sobre música É que quando a gente cansa Nunca sente dor Oi, 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 que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Que bonito ver o Itardegê Que bonito ver o sol de pôr de Salvador Do arinho de Salvador De lá, de lá De cima do mar De cima do mar De cima do mar De fundo de�� Visual do litoral Surreal, que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar comigo Ai, oi, 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 oi O que linda Vem, vem, vem dançar comigo Tchau, tchau.